Mais um. Boa, é o fofo? É o fofo? Minha avó te acha a maior gatinha, cara. Você é solteiro? Sou. Sou o quê? Sou porinho, mas caralho! Sai, eu sou gostoso. Eu não sou solteiro não, mulher. Que porra é essa? Ei, falei errado. Vai se fuder, rapá. Ei, ei, falei errado. Falei errado. Climpar do quê, porra do mal, seu merda? Ei, falei errado. Eu sou gostoso. Eu fiquei com medo da gente. Achei que era contra, mano. Ei! Ei, falei errado.